Ei, ei! Fala aí! Bom, houve uma wiki. Falou aqui pra usar o Zet, ficar um pouco longe da caixa. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos lá. Vamos lá. Vamos ficar restartando até ele tomar dano, 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 macio. Vamos lá. Vamos lá. Legal. Legal que a caixa vem em cima de mim. Legal. 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 As caixas tinham que ser repostas nessa missão escuro aqui. Não sei o que é mais. Eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso. Eu estou mirando no cara. Eu vou fazer isso. 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 Eu vou fazer isso.